Nesta tão rica e vasta ribeira, Puxa isto edificada, Gente nativa e de origem estrangeira, Aqui chegando ficou arraigada, Com muita fé, amor e altruísmo, Construindo a tua história, Com trabalho, ardor e heroísmo, Buscando sempre a vitória, Fui no lindo 20 de janeiro, E sob o céu de Coanil, Ao celebrar este teu marco histórico, Ver que emancipada, teu povo varonil, Vitória dos que há muito te veneram, Com abenegado amor e lealdade, E nas tuas raízes perseveram, Agindo com integridade. Entre montes estás situada, Neste chão sertaneja és pioneira, Nestas belas terras onduladas, És espeitada, poço das trincheiras. Sobre estas tuas fartas terras férteis, Com teus fiéis agricultores, Filhos de mãos tão firmes calejadas, Todos te amam dos simples adotores, Os que daqui um dia emigraram, Mesmo distantes estão a brilhar, Mas que ali jamais te ouvidaram, Voltando sempre a te velar. Tua bandeira ostenta o progresso, Simbolizado em seu brasão, Da tua gente mostrando o sucesso, Desta cultura em seu amado chão. Povo que luta e sabe ser ordeiro, Gerando sempre a própria riqueza, Ao preservar valores por inteiro, Sabe elevar-te com firmeza. Entre montes estás situada, Neste chão sertaneja és pioneira, Nestas belas terras onduladas, És espeitada, poço das trincheiras. Nestas belas terras onduladas, És espeitada, poço das trincheiras. Nestas belas terrassts cäpilatela, Enfim �íteras, És espeitada, poço das trincheiras. Nestas belas terrassts, És espeitada, poço das trincheiras. Nestas belas vezes, Legenda por Sônia Ruberti